O canal Aqui Tem História apresenta os Goitacases, senhores absolutos da terra. Os Goitacases ou Goitacás foi um grupo indígena temidos pelos tupis e pelos colonizadores portugueses. Eles habitavam a região costeira brasileira entre os rios Paraíba do Sul no estado Rio de Janeiro na cidade de Campos dos Goitacases, indo até o rio São Mateus hoje chamado Rio Cricaré, precisamente na cidade de São Mateus no Espírito Santo. No século XVI essa região chamava-se Capitania de São Tomé. Eram guerreiros ferozes. Ao vencer uma guerra praticavam o banquete antropófago. Achavam que ao realizar este ritual adquiririam as qualidades dos seus inimigos. Realizavam inúmeras emboscadas contra os portugueses que trafegavam pela costa brasileira. Eram famosos por ser excelentes nadadores, pescavam tubarões para consumo da carne e os dentes fabricavam flechas. Possuíam uma aparência física diferente dos indígenas do litoral brasileiro, possuíam pele mais clara, eram mais altos e robustos. Reuniam ainda uma força extraordinária e sabiam manejar o arco com destreza. Tinham o hábito de dançar e cantar em ocasiões festivas, usando genipapo para pintura do corpo e penas de aves com as quais adornavam seus objetos. Viviam nus, deixando o cabelo comprido, formando uma longa cabeleira. Sua alimentação constava de frutos, raízes, mel e principalmente de caça e pesca. Calcula-se que havia cerca de 12 mil membros dessa etnia. Viviam em palafitas construídas sobre os pântanos à beira dos rios Paraíba do Sul e Itabapuana. Eram exímios caçadores capazes de capturar viados à mão nua. Eram tidos pelos colonizadores portugueses como os índios mais cruéis e ferozes do Brasil. Por esse medo dos goitacás, os colonizadores disseminaram propositalmente uma epidemia de varíola em suas aldeias. Espalharam próximos às suas tribos inúmeros objetos contaminados pelo vírus da varíola. É o primeiro caso registrado de uma arma biológica na era moderna. Foram homenageados em 1857 pelo escritor brasileiro José de Alencar em seu romance O Guarani. Nessa obra, o protagonista Peri é um índio goitacá que realiza grandes proezas, lutando contra os aimorés, contra o homem branco e até contra os elementos naturais. Tudo para agradar e salvar sua predileta Cecília. O topônimo da atual cidade de campos dos goitacáses também é uma homenagem aos goitacás. Assim como o nome de um dos principais times de futebol da cidade, o Goitacás Futebol Clube, fundado em 1912. O canal aqui tem história e agradece sua audiência. Solicita seu joinha. Inscreva-se no canal e divulgue nossos conteúdos. Esse canal é dedicado à divulgação histórica. Os mais fortes de todos os guerreiros são estes dois. Tempo e paciência Leo Tolstoi. Até breve.